Como é que tu conseguiste manter invisível, praticamente, aos olhos do público? Eu nunca quis que se soubesse. Há pessoas que usam o Instagram, usam as redes sociais, fazem comunicados, relatam os problemas que estão a atravessar. Não é o meu caso, nunca o fiz. Eu gosto de usar o Instagram principalmente para fotografia, porque eu gosto muito de fotografia. E se quisesse fazer, um comunicado te lo ia feito. Se quisesse ter portado alguma coisa no Instagram, teria feito isso também. E não quis. E recatei-me muito, porque acho que foi preciso estar muito ciente do problema que me estava a acontecer. E tive que me fechar numa espécie de bolha. Aliás, o telefone foi o primeiro a ser encostado, mesmo para não ter contacto com ninguém, porque tive que ficar numa espécie de bolha para estar mais forte e para conseguir ultrapassar o que tinha que ultrapassar. Estava tudo a correr bem, até ter saído uma notícia, uma notícia falsa. E isso, imagina, para alguém que está a resolver uma situação como aquela que eu passei, ter que lidar com uma notícia que aparece, de repente. Afinal, passaram a dois problemas, em que um era dispensável e que afeta. Eu assisti a situações para tentarem chegar a informações muito graves, muito feias. Ou seja, houve uma devassa gigante à minha privacidade, que eu sempre preservei e que sempre querias preservar. E houve uma tentativa... Para já houve uma invasão da privacidade ao lançarem uma notícia falsa. E depois, a partir daí, houve várias tentativas... De entrar no hospital, de saber informações? Sim, sim. Vários modos feios, graves, de tentarem aceder à informação. Para quem está a viver aquilo que estavas a viver, e o facto da notícia sair, cria uma vulnerabilidade maior, de não estares a conseguir controlar aquilo que... Sim, não consegues controlar. O mínimo que eu conseguia controlar era aquilo que estava a fazer, o processo pelo qual estava a passar. E, de repente, surge uma outra questão, que também é uma questão e que afeta psicologicamente, o facto de haver uma incerteza, de haver sempre uma expectativa que aconteça alguma coisa, ou o que é que vai acontecer amanhã, ou será que amanhã vão tentar de outra forma. Como é óbvio, tira-te um bocadinho o tapete numa situação tão delicada como a que eu estava a passar. Só queria estar concentrado no que estava a fazer. Para voltar aqui, a estar a falar contigo, para estar a voltar ao trabalho, do qual tenho muitas saudades, para voltar a fazer o dia-a-dia normal, como é óbvio. Portanto, eu estava focado nisso. Agora, quando há distrações, como são adversas, que são incontroláveis, não sei quais são as intenções nem as motivações das pessoas que o fizeram. A SIC realmente respeitou sempre essa minha privacidade e agradeço também por isso. Mas o facto é que houve uma invasão violentíssima num momento delicado, pelo qual estava a passar à minha privacidade.